Não há espaço para turbulência ou problemas onde a paz de Deus está presente. Não tenho paz, nem sossego. Não tenho descanso, apenas agitação. Jó 3 horas e 26 Você está agitado porque decidiu trazê-lo para a sua casa todas as noites. Turmoil é um vilão sem teto que vagueia pela terra, procurando pessoas desconhecidas para convidá-lo para suas casas. Deixe o cachorro sujo do lado de fora. Sua casa é o santuário sagrado onde você pode encontrar-me todas as noites. O profano não tem lugar em seu coração, mente, alma ou lar. Descarregue sua alma de seus problemas e turbulências todas as noites com um encontro sagrado comigo. Traga seus pecados para mim. Eu vou perdoá-los. Traga suas transgressões contra outros para mim. Perdoarei suas ações e ajudarei você a corrigi-las. Deixe seus maus pensamentos e hábitos profanos pela porta da frente e encontre o descanso que sua alma deseja. A vida se move na velocidade de paz quando você descarrega seus fardos.